E a abertura já passou. E foi sempre nesta altura que o nosso compé entrou. Lá vem ele a protestar, cheio de ars arrogantes. Tá! Protestar? Isso era de antes. Nos tempos que já vão longe e que eu não queria ver perto. Mas protestar para quem? Eu vivo num céu aberto. Mas quem és tu? Quem és tu? Eu quase te não conheço. Sou o mesmo Zé Povinho. Eu bem sei que não pareço. Já não bebo carrascão. Agora bebo leitinho. E como há muito não grito, passei a ser um inginho. Já não entro em zaragatas, nem mesmo na mais pequena. Para quê? Não vale a pena. Viro feliz e contente. Tenho festas todo o ano. E lá para o ano 2000, vou ter metropolitano. E quando quero gritar ou chamar nomes sem fim, vou gritar para o futebol que foi criado para mim. Se me apetece chorar, oi-se o querido folhetinho. Ah, e também vou ao teatro. Ah, mas há aquele de distinção. Ver peças muito modernas, de esquisita encenação. Daquelas que metem vivos, que falam depois dos mortos. Com uma aranha num canto. Dos cenários muito atortos. Eu nunca percebo nada do que se está a passar. Mas depois, no intervalo, passeio com grande ar e digo que está a gostar. Porque aquilo é sempre assim. Na sala ninguém percebe. Mas dizem todos que sim. Eu vivo num céu aberto que cada vez está mais lindo. Não há nada que me abalne, nem mesmo o maior transtorno. Porque eu agora tenho paciência de cavalheira amável. Vou vivendo contentinho. Sou o novo Zé Povinho. Ai, aqui têm o Zé Povinho. Muito aflitinho para se manter. Ai, aqui têm o Zé Povinho. Que é este inginho que estão a ver. Eu já não bato pé, noite e dia. E gritaria. Não há quem oiça. A minha alma hoje até chora. Porque isto agora é outra loisa. Equilibra-te, oh Zé. Equilibra-te, oh Zé. Tudo circo agora tens de ser. Equilibra-te, oh Zé. Equilibra-te, oh Zé. Para ver se consegues viver. Equilibra-te, oh Zé. Equilibra-te, oh Zé. Mas de lá não partas o tom disso. Equilibra-te, oh Zé. Equilibra-te, oh Zé. Aguenta, filho, que é serviço. Equilibra-te, oh Zé. Equilibra-te, oh Zé. Mas de lá não partas o tom disso. Equilibra-te, oh Zé. Equilibra-te, oh Zé. Aguenta, filho, que é serviço.